E as crianças não são mais crianças, são drogados Não brincam mais de pega-pega, correndo dia e noite pelos becos da favela, sim Se misturaram com alguns tipos esquisitos Que não são nada bons, só trazem maus incentivos Usando eles como office boys da malandragem Por um papel eles fazem diversas viagens E aí